O que é o rato? Toma! De onde ele veio? Esse é Benjamin Button. Este bebê é um milagre, eu tenho certeza. Um bebê que já nasceu velho. Talvez ele nem seja humano. Vivendo na contramão do tempo. Fica quieto, criança. As horas e os dias passam. Não sou tão velho quanto pareço. E enquanto todos envelhecem. Oh meu Deus! Ele vai ficando cada vez mais jovem. Está perfeito. É surpreendente. Você ainda vai me amar quando minha pele estiver enrugada e flácida? Comodente. É minha mãe. O curioso caso de Benjamin Button. Pensei que você fosse um monstro. Com Brad Pitt e Kate Blanchett. Algumas coisas são eternas. Tela de sucessos. Nesta sexta, 10h15 da noite, no SBT. Tela de sucessos. É uma mãe.